Gente, gente, é sério, é sério, rapidinho que eu tenho só um pouquinho pra falar, peraí, assim, assim, tem que aproveitar que ele foi levar o lixo, é o seguinte, se eu mandar um emoji de brócolis, aquela, né, parece uma arvorezinha, é porque eu tô precisando de ajuda, cês tão me vendo? Cês tão me vendo? É porque eu tô precisando de ajuda, o emoji de brócolis, se eu mandar o emoji de cenoura, peraí, cenoura, é pra ligar pra polícia ou por 180, já dá o endereço daqui, tá? Depois eu explico o que que tá acontecendo, mas saibam disso, se eu mandar um emoji de brócolis, é porque eu tô precisando de ajuda, se eu mandar um emoji de cenoura, é porque eu preciso de que ligue pra polícia já, tá? E se eu ficar muito tempo sem mandar um emoji nenhum, vem alguém aqui, pelo amor de Deus, tá? Ele tá agressivo, ele tá... ele tá... vou ter que desligar. Oi, gente, tudo bom? Eu sei que eu tô sumida, mas eu tenho... vocês têm visto as minhas fotos, né? Tá tudo bem aqui em casa, eu acho que aquele dia eu tava nervosa com esse negócio desse vírus horrível, né, gente? E... imagina, ele tá ótimo e tem até cozinhado de vez em quando e... não vai rolar aquela ideia do canal no YouTube, né, que eu tava inventando. Sei lá, ele achou que eu ia ficar muito exposta, filmar aqui em casa, a gente achou melhor não, né, porque é bom ter privacidade também nesses dias de hoje, é até meio perigoso, né? Mas... eu tô aqui pra dizer que eu tô super bem, tô super feliz, a gente tá até pensando em... quem sabe? Hum? É... É isso. Eu tô de licença médica do trabalho... Porque eu andei meio estressada, né, esse negócio... talvez ele fosse demitido... Não, amor. Oi? Tô mandando um vídeo pra minha mãe. Tá. Mas esse vídeo que foi você que me deu... É pra minha mãe, amor. Gente. Tchau. 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 Obrigado.